Existem alguns sintomas que ocorrem quando você está em cetose. Geralmente no começo você vai sentir dor de cabeça, mal-estar, um pouco de cansaço, às vezes até dificultar o seu sono. Mas não se preocupe, esses efeitos são geralmente passageiros e na maioria das pessoas duram em torno de 3 a 4 dias. Algumas pessoas podem demorar mais, em outras menos, mas no final todas se adaptam à cetose. Uma vez adaptado, você consegue aí conviver muito bem, com bastante energia. Existem estudos que mostram que aumentam a sua capacidade cognitiva e também a sua memória. Com isso você vai conseguir queimar gordura com mais facilidade, vai evitar fome, excesso de vontade por açúcares e ainda de quebra vai queimar bastante gordura. É isso aí galera!